Ficou ferida num acidente ontem à noite no Vista Bela. Edson Neves está chegando para trazer as informações. O acidente envolveu uma motocicleta, né Edson? Foi o condutor ou o garupa que se feriu aí? As informações são que a garupa, uma jovem de apenas 16 anos, é quem ficou ferida nesse acidente de trânsito. Foi ali na rua Rosalvo Marques Bonfim, que fica na região do Vista Bela. Fernando, então quando a equipe do Corpo de Bombeiros, do CIAT, melhor dizendo, chegou até o local, essa jovem já estava ali no chão, enfim, o acidente tinha acontecido momentos antes e ela acabou sendo levada para o hospital com uma suspeita de fratura no ombro e também com diversas escoriações arranhadas pelo corpo devido a esse acidente. A moto foi retirada do local por terceiros, uma história que ficou meio nebulosa ainda, tá Fernando? E é essa jovem que precisou ser levada ao hospital.